A galera lá de cima, no fundo, é o meu camaradinho! Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos ao nosso show. Teve hora pra começar, mas não tem hora pra acabar. Hoje é o melhor show das nossas vidas! Com certeza! Será que eles estão preparados, meu parceiro? Eles já nasceram prontos, papai! Vamos ver? Um, dois, três, vai! Uma estrela caiu do céu pra lá, não volta jamais Sabe vendo em meus braços, brilhado muito mais Olhos para os cintilantes, tem o brilho dos cristais Caio pelo chão, mineiro, meu Deus No chão de Goiás Pega miss despido ainda, né? Oh, 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 oh Trai-me descontrolado Não para mais, vi dozão gostosa Entende, mas ela pede o pizting, eu quero não Oh, 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 oh E tem mão É amado, escuro, colar o chão É at themado, furo, de as garotinhas Ela é a pantera, eu sou ou leão Tá pegando fono nossa Mais uma vez, vai, vai! Vem descontrolado, não dá mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela pede vinte e eu quero mais Muito mais É a mãe do escuro e rolar no chão É pebrar a minha mão, é o avião no chão Ela é o que eu quero que eu sonhar Tá pegando fono nossa Essa é pra dançar, Valente Fazer essa mulher dançada Eu faço Mas só se pode amanhecer um dia, meu filho Eu vou fazer você dançar Sem cansar